Abertura Abertura Eu já imaginei que a sala era tão clara Achei que pudesse escurecer Bom, eu vou explicando O som está baixo Tudo bem, eu vou explicando Não tem problema, eu explico melhor, porque o vídeo é um resumo, eu falo português, vou falar bem devagar. Eu só ia mostrar um teaser curto, que era um resumo do nosso trabalho, do nosso trabalho em Minas Gerais, Belo Horizonte. Agora eu faço a peça de galo, isso não tem problema. Era só um resumo por causa das...